Meu irmão, vamos cantar, depois divulga aí tua agenda e tudo mais. Bora lá, eu já botou no Facebook pro povo entrar, vai lá e curte a foto. Bora mesmo, canta aí pra nós, depois a gente conversa, arrocha! Mister Charlie, esse banda, se liga aí! Pode acreditar, falou o campo maior. Que eu te amo, e se ver sem viver sem você, o seu novo sono. Você pode acreditar, se eu te chamo, é porque o meu amor é só seu, e é você que eu amo. Teu amor, por você, não tem fim. Pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar, viver só para você, em meus braços te levar. Pra sempre vou te amar, meu amor é seu, pra sempre vou te amar. Eu, pra sempre vou te amar, viver só para você, se botar em ti o amor, pra ser feliz. Meu amor, por você, meu amor é todo seu. Meu amor, por você, meu parceiro. Eu, pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar. Eu, pra sempre vou te amar, viver só para você, se botar em ti o amor, pra ser feliz. Meu amor, por você, meu amor é todo seu, pra sempre vou te amar. Eu, pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar. Entre nesse momento na rede social lá, lá do Laércio Andrade, e veja a nossa foto que já tá truando no Facebook, já tem comentário, tá bom? É bonita a música, bonita? É bonita a música. Já comentaram sobre a música, porque é uma versão, você tá cantando música das antigas também, né? Toca todos os estilos que você puder. Olha, versão musical, eu acho a cara de Campo Maior. Desde o tempo da Radar, nos editores, e a gente escuta do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio Foda, do Campo Maior Clube. Aí era bom demais, né? Não, da Raimunda Butina pra gente tomar aquele caldo maravilhoso depois das festas, hein? Dizem que fecharam até a Maria Carneiro, fecharam tudo, derrubaram, né? Fecharam, agora só tem uma boate azul lá. Só boate azul? Paulo, nem conheço. Você tentou entrar quase zero também, né? Só tem uns gatos pingados. Tem mais nada, Mauro. Tem mais nada. Agora, se eu sinto falta em Campo Maior, o estado do quê, minha gente? Tô achando que o maior tão parado. Não tem uma construção nova, não tem investimento. Tem muito patrimônio de herança que tá em questão familiar e tá destaurando toda a cidade. Que ninguém conserta e ninguém mora e as casas caindo no meio do tempo. Então, infelizmente, tem esses pontos lá em Campo Maior, principalmente na parte histórica, e tem muito prédio abandonado, né? Tomara que as pessoas tenham um dinheirinho a mais pra logo investir, ou então botar a casa pra alugar, enfim. Botar a Campo Maior pra crescer e ficar linda como sempre, que ela é demais, né? Pelo menos, assim, de território, é muito grande a cidade, né? É grande demais. Tem espaço pra crescer. Tem muito espaço pra crescer. Você vê ali no Nina Alencar, o pessoal fala Campo Maior e tudo, mas você vê, é um pouco distante de Campo Maior, mas ali é Campo Maior ainda. É, Campo Maior já começa por ali. Exatamente. Por o lado ali de Flores também tá crescendo bastante, por um do Free Pisa também. Não é? Campo Maior, graças a Deus, tá crescendo bastante. Junto, infelizmente, vem a violência, que é natural, né? Quando a cidade é grande. Toda cidade, quando se desenvolve, tende a ter isso mesmo. Eu disse que era na beira da porta, disse que a Dona Terezinha, ali da Fazer Miranda, ela ficava de noite, de noite, de madrugada, 5 horas, ela batia a ponta ali na Fazer Miranda, na frente da carrada dela, com a Cleus, com a do Carmo, com a vó Zé Linda, o vó Seuzinho, com a Dona Inês, a Tutu, a Dinha. Hoje em dia, a Dona Tereza não pode ficar mais na porta sozinha, né? Pois é, mas é assim... Só tá ali a Magnólia, se acontecer qualquer coisa, estão lascadas as duas. As cidades, quando vão se desenvolvendo, tendem a ter esse tipo de coisa, de fator negativo mesmo, né? Que é no caso do crescimento da marginalidade, da criminalidade, mas é relativo, em todo lugar tem, né? Agora lá em Campo Maior, vocês já foram cantar em Jatobá? Jatobá... Já? Já, sim, Jatobá. Inclusive, quero mandar uma alô especial pro meu amigo, é, é, é... Na Réu, na Réu Produções, que é lá da Palmeirinha. Na Palmeirinha, conheço também. Boa Hora, tô cantando lá na Boa Hora. Boa Hora, boa Hora. Assim, na Boa Hora, não tive o prazer de tocar ainda, mas em outras bandas já... Já foram cantar lá no Emparedado, do Santo Antônio. Emparedado, eu conheço, Emparedado ali. Já foi cantar por ali, por aquelas bandas. Bastante, tinha aqueles locais ali, nos interiorezinhos ali. Interiorezinhos, tinha o nome de trem interiorzinho lá, bonito assim, pra gente ver. Interior bonito, tem Emparedado, tem a Vajota, né? Hum... E tem ali também a Flor do Campo, que é próxima. Flor do Campo é bem pertinho, é por um lado de casa, depois de Flores, né? Isso. Da Cachoeirinha, da Residência. Massa demais, massa demais. Fica ali por trás, né? Vamos mandar até um abraço pra Daluz, que ela também mora por lá, Daluz, uma comida maravilhosa, né? Pra Lusa, pra Rosa Maria, pra Rosimar, pra lá todo mundo ali, o pessoal do Sr. Vicente. Fica o Zé do Poção, toda a família do Zé do Poção. Se você já deve ter cantado também ali por um homem do Zé do Poção. Do Poção, Poção eu conheço. Taca a música pro povo ouvir, meu irmão. Essa vai especialmente para um campo maiorense ilustre, que todos vocês conhecem. Quem é? Leny Chaplestay. Ah, que conhece Leny? Titia Leny. Todo mundo, Titia Leny, essa é pra você. Bora, rocha! A ecleticidade em sua plenitude. Me certinha se banda. Desfaça em paz, ele viu, não me ouviu te chamar. Desfaça sem de mim, mexe mais com o qual quero. Agora sei. A entregar o papel. Pestegei. ơi no pen糖 no céu. Agora sei. justin vou te engagementar né o papel. Viaguei. E obrinte o poổ. Já sei. Que não é bom o� phones é bom, e rebukei mais. E eu fico em paz. Eu fico novo, de seu niçol, de seu múscol. Não fartam. vitessei. �� praz Babese. Desfaça sem de mim, mexe mais com o galho. Sim! E acordei no bordel Na madrugada Na mesa do bar Noiras geladas Vem me consolar Qualquer mulher Sempre assim Vocês são todas iguais Não se esquecem Já nem querem mais Agora eu sei Você botaram o papel Me rastejei Eu tô no caminho do céu Agora eu sei Você botaram o papel E acordei no bordel Mais Muito mais Na madrugada Na mesa do bar Glorias geladas Vem me consolar Mas eu sei botaram o papel Me rastejei Desde dentro do céu Me rastejei Tchau, tchau.